Oi gente, o vídeo materno dessa semana é um update, na verdade, sobre a alimentação da minha filha, da Elisa. Ela vai completar dois anos agora, daqui a, acho que menos de um mês. É que dia que é hoje? É não, daqui a um mês. Daqui a um mês ela vai completar dois anos e, na verdade, é um update, porque eu já tinha feito um vídeo assim, eu vou deixar aqui pra vocês, aqui embaixo na descrição, o link. Eu já tinha feito um vídeo assim, só que era, acho que um ano ou um ano e meio sobre a alimentação dela. Bem, agora eu vou falar um pouquinho o que mudou, o que eu já tô permitindo, o que eu ainda não permito, esse tipo de coisa. Com relação ao leite, principalmente, eu já quero começar com esse tema já, porque é o tema mais, que demora mais. Eu sempre mantenho os meus filhos com mamar, com o leite apropriado, até depois de três anos de idade. Os meninos, eles tomaram mamadeira, é óbvio que daí muda, né, depois de dois anos e pouco. Eu convenci eles a trocar mamadeira por um copinho, por um copinho com um biquinho. Mas mesmo assim eu dava leite, eu dava leite, um copinho de leite depois de, da janta, antes de dormir, né. E logo de manhã, como um des, como é que se fala? Desjejum. Não é o café da manhã, mas é um desjejum. Então eu sempre mantive esses dois leites, né. Aí foi mudando. Aí quando eu tirei a mamadeira, eu dava esse leite no copo, mas ainda eu dava. Então esses dois leites que são mais importantes, que é um antes deles dormirem e um desjejum, eu mantive o leite apropriado. A Elisa eu vou fazer igual, vou manter até mais de três anos, eu vou manter. Então o leite que ela tá tomando agora é o Mil Nutri, que ela tá agora chegando nos dois anos. Eu ainda vou manter o Mil Nutri por algum tempo. Então esse leite eu sempre dou de mamar, né. Ela ainda tomou uma madeira, então eu dou sempre, de novo, depois da janta, né, antes de dormir. E como, é, desjejum logo de manhã, antes do café da manhã. Então eu mantenho esses dois leites. É, que é o leite especial. Não é um leite de vaca, não é um leite, né, comprado assim. É um leite especial pra idade. Os meninos tiveram, nessa época, a gente tava em Buenos Aires, e lá tinha um leite chamado Sancor, que era pra bebês e tinha pra bebê de um ano, pra bebê de dois anos, pra bebê de três anos. Então a gente só ia, no caso, modificando, né. A gente ficou no um, depois ia pro dois, depois foi pro três. Mas a gente manteve isso até quatro anos e pouco, assim, deles. Então com ela eu pretendo manter também. Então tenho dito isso, é, eu já tô dando um pouquinho de leite no café da manhã, leite comum. Não é leite, é, normal, é o leite sem lactose. É, é recomendado leite comum só a partir dos dois anos, se eu não me engano. É, então ainda, mas eu ainda acho que eu vou dar uma segurada ainda. Não sou aquelas que simplesmente nunca dá, entendeu? É lógico que eu misturo num bolo, leite comum, ela come o bolo. É, sei lá, às vezes eu vou fazer, não sei, uma vitamina, eu faço com leite comum e ela toma. Então não é uma coisa assim, né, depois de dois, de um ano e sete, oito meses, eu já comecei a dar um pouquinho misturado, assim, iogurte também. Eu dou iogurte natural, que é feito com leite comum. Então, é, mas isso porque ela não tem nenhuma incidência de, nenhum tipo de alergia. Eu não tenho nenhum tipo de alergia com relação a leite, nem a família do meu, do meu marido, nem o meu marido. Então eu sou tranquila. Mas eu acho que a pessoa que tem alguma incidência disso na família, ou mesmo os pais são, eu acho que teria que tomar um pouco mais de cuidado com relação a isso. Igual, eu ainda assim tomo cuidado. Eu procuro dar pra ela só leite sem lactose, procuro usar muito leite sem lactose aqui em casa, só pra dar uma diminuída na lactose. Não é que ninguém é, aqui é, tem problemas com lactose, ou é intolerante, ou nada disso. Mas simplesmente pra diminuir um pouco a lactose. Então eu costumo dar um pouco, agora, né, tô dando um pouco, mas é sem lactose do leite, né, que é o mesmo que os meninos, na verdade, tomam também sem lactose. É, bem, outra coisa, salames, essas coisas, eu ainda não tô dando. Eu ainda acho muito forte. Então, embutidos, na verdade, no geral, a gente come muito pouco. São pouquíssimos os fins de semana só que a gente compra, por exemplo, mortadela e presunto e queijo. Queijo a gente usa bastante, mas mortadela e presunto são pouquíssimos os fins de semana, tipo, são os dois fins de semana por mês, assim. E ainda assim, ela não come. Come só, no caso, os meninos e a gente, né, os adultos. Mas ela ainda não come nem mortadela, nem presunto e eu não pretendo dar pra ela ainda. Na pizza, às vezes, vem um embutido ou outro. Mas eu procuro sempre dar a outra pizza, que não tem, porque a gente sempre pede meia-meia ou tal. Então eu sempre procuro dar pra ela a pizza que não tem embutido. Eu evito, não é que, tipo assim, eu proíbo, eu não deixo ela comer, mas eu evito, eu gosto de evitar. Então embutidos ainda não é necessário. Então, realmente, refrigerante também não é uma coisa necessária. De vez em quando, em festa, assim, ela toma um pouquinho, mas eu já dou uma, sabe, desbaratinada, já dou suco, já dou água, já dou, sabe, qualquer outra coisa. Mesmo na festa que a gente teve de fim de ano aqui, eu dei leite sem lactose pra ela na hora que todo mundo tava tomando refrigerante. Ela pediu, daí eu falei, leite, ela gosta de leite. Esse sem lactose, ele tem um, ele é meio adocicado, sabe, e ela gosta bastante. Então eu falei, não, vou dar leite. Falei pra ela, ah, leite, leite, leite. Ela gostou da ideia. Então, eu acabo substituindo por outras coisas que eu tô permitindo, né, o refrigerante. Então, refrigerante não rola mesmo, assim. O que eu puder evitar, na verdade, eu não tenho nenhum tempo determinado. Mas o que eu puder evitar, eu vou evitar. Até porque eu evito com as próprias crianças, eu evito. Então, pra ela, pior ainda. O que mais, gente? Doces, doces no geral, a gente sempre evita, né. É sempre bom manter uma alimentação saudável. Mas foi o que eu falei, eu não sou, né, que elas... Ela come de vez em quando, uma coisa ou outra, ela acaba comendo. Mas eu sempre evito. Geleias, eu ando fazendo muita geleia natural, tipo, com frutas. Procuro comprar fruta, de preferência orgânica. Faço, tem um doce de banana que eu vivo fazendo. E agora eu comecei a fazer ele com o stevia. Acho que é stevia stevita. Que é um açúcar, ele é meio adoçante. Mas ele não é um adoçante artificial, ele é completamente natural. E ele substitui muito bem o açúcar comum de cana, sabe. Então, eu procuro fazer bastante coisa com eles e dou pra ela. Ela tá tomando... Então, a maioria das coisas doces, assim, que eu faço. Doce de banana, sei lá, uma vitamina, às vezes, que eu faço. Um suco que eu bato. Eu procuro bater com o stevita do que o açúcar comum. O açúcar comum, igual aqui em casa, nunca é o açúcar comum. É o açúcar orgânico. Então, igual o açúcar comum mesmo, refinado, branco, nunca tem. Então, ou é orgânico, ou é demerara, ou é o stevita, que é o melhor, na verdade. Pães, essas coisas, ela já tá comendo. Visto que é óbvio, eu sempre procuro dar sem glúten. Na verdade, aqui em casa, eu sempre procuro comprar as coisas ou integrais, ou completamente sem glúten. Então, as farinhas que eu uso, os bolos e tudo, são todas integrais. Ou farinha de arroz, que não tem glúten, né. E eu procuro dar isso. Então, assim, no geral, toda família tem uma alimentação. Eu acho que eu vou fazer um videozinho falando um pouco sobre... Dando um update, que eu também fiz um vídeo sobre a nossa alimentação. Acho que eu devo ter feito até mais de um. Vou linkar todos aqui embaixo sobre isso. Então, no geral, a gente é uma família que sempre mantém uma alimentação saudável. Então, é fácil manter com ela, entendeu? Com ela, então, eu tô evitando essas coisas mesmo, enlatados. Da noninho, eu dou muito pouco. Acho que uma vez por mês eu dou da noninho pra ela. E isso eu compro uma bandeja e eu divido com todas as crianças. Então, ela acaba tomando, tipo, dois da noninho, daquele da bandeja, e as crianças comem o resto. E deu. E aquilo uma vez por mês, entendeu? Então, não costumo dar essas coisas, porque é cheio de açúcar, é cheio de corante, é cheio de um monte de coisa. Nem gelatina comum eu tô comprando. Eu tô comprando aquela minha, acho que é minha gelatina o nome da marca, que é uma gelatina que fica nas partes de coisa de soja, sem glúten, entre os mercados. E ela é uma gelatina mais natural. Ela tem um corante natural, ela tem... Parece que o açúcar também é bem diminuído, assim, sabe? Então, eu procuro dar aquela gelatina, fazer aquela gelatina ao invés da gelatina comum. Então, não, então é basicamente isso. A nossa família toda tem mesmo um costume mais saudável, vocês veem pelos meus... Eu não evito nunca, eu não deixo, eu não faço com que a nossa alimentação, o nosso jeito de viver seja uma coisa ruim de carregar um peso, entendeu? Até porque ninguém aqui tem problema com nada, ninguém tem problema com diabetes, graças a Deus. Ninguém tem problema com glúten, ninguém, né? Tem aquela doença lá, que agora eu não me lembro o nome. Mas, enfim, ninguém tem problema com nada disso. Eu simplesmente procuro substituir tudo e evitar certas coisas, entendeu? O que eu sei que faz mal. Por mais que pessoas que não tenham problema, o glúten faz mal. Mesmo se você não é intolerante ao glúten, não tem nenhum problema com glúten, ele faz mal, né? Pra qualquer pessoa ele faz mal. Então, assim, você evitar é interessante, mas também nunca vou não permitir que de vez em quando eles comprem uma bolacha, ou comprem uma coisa ou outra e como, sabe? Vocês veem aqui nas minhas receitas, tem uma receita que eu fiz com bolacha comum, né? Que tem glúten, que tem um monte de coisa, aquela bolacha mais entra. Leite condensado, eu vi usando nas minhas receitas, leite condensado eu sempre uso. Pra fazer a cobertura dos meus bolos, pra fazer. Então, leite condensado é uma coisa que eu uso sempre. Mas, assim, eu procuro realmente afunilar, né? Afunilar que se fala? As porcarias que entram em casa. Salgadinho nem pensar, gente. Nem meus filhos comem salgadinho. Então, não tem nenhum porquê eu liberar salgadinho pra eles, né? Então, não teria nem nexo. Então, salgadinho ela não come. Bom, agora, eu devia, na verdade, ter feito uma listinha, mas é mais ou menos... É que eu vim tão focada no leite, pra falar do leite, porque um monte de gente, às vezes, me perguntam. E me falam, ah, qual leite? Posso já dar leite de vaca? Posso lá? Eu fico esperando o momento de dar leite de vaca. E eu acho que não tem que ter pressa. Eu acho, principalmente, na hora do mamar, né? Que é aquele... a mamadeira não tem que ter pressa pra dar leite de vaca. Nossa, de preferência, assim, na hora da mamadeira você nunca der o leite de vaca, melhor. Entendeu? Porque tem leites. E eles são... não são tão caros, né? O ninho próprio, ele tem aí, né? As funções, tem o ninho mais um, o ninho não sei o quê. Então, assim, o quanto você puder adicionar isso na mamadeira e ter isso como mamadeira é melhor. Até ela abandonar a mamadeira. Os meus filhos foram o que eu falei, mesmo depois que abandonaram a mamadeira, ainda tomavam o leitinho deles, né? Num copo. E ainda era leite pra idade, específico pra idade. Então, com ela eu pretendo fazer a mesma coisa. Mas é isso, eu evito coisas fortes, evito muito doce, evito muito chocolate, evito, né? Esse tipo de coisa eu sempre tô pegando no pé. Aqui em casa, na verdade, de todo mundo. E é isso, eu vou fazer um vídeo, eu quero fazer um vídeo sobre alimentação dos maiores também. Quero ver se na próxima semana ou na outra ainda eu ainda tenho que fazer a segunda parte do Recordações. Falando um pouquinho sobre as agendas e tudo de recordações das crianças que eu guardo. Mas eu quero fazer um update desse e falando um pouquinho da alimentação dos meus filhos maiores, né? Que tem um 8 anos e o outro 10. Que também não é uma alimentação, assim, liberada a tudo, onde eu libero tudo, né? Pelo contrário, aqui em casa, na verdade, todo mundo costuma seguir uma nutrição legal. Então, eu vou fazer esse vídeo pra vocês. E espero, videozinho. Espero que vocês tenham gostado desse. Vou sempre fazer mais. Com 2 anos e meio, provavelmente, eu vou fazer mais coisas. E no meio, né, dos maternos aí, eu sempre tô falando sobre a alimentação da Elisa. Qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem escrever aqui embaixo. Posso fazer outro vídeo, se for o caso. Se eu ver que tem bastante perguntas, faço outro vídeo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal. Eu sempre tô fazendo vídeo materno, tô programando fazer toda semana. Embora eu não tenha ainda me ajeitado com os dias, mas toda semana sai vídeo materno. E espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.